Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Caraca, eu tô há muito tempo mexendo no computador Já deve tá de madrugada Olha isso Caramba, tá muito escuro o céu Será que eu fiquei mexendo no computador até de madrugada Ai pera aí, deixa eu ver que horas são Pera, vamos ver Caramba, já é 3 horas da madrugada Nossa Ai caramba, e agora hoje é que dia É, hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira 13 Caramba, será que isso não é uma coincidência? Porque é sexta-feira 13 e eu tô acordado até as 3 da madrugada Caramba, nossa que estranho Ai eu tô com medo Pera, será que o pixelossauros tá acordado? Vou falar com ele É, pixelossauros você tá acordado? Você tá acordado ainda pixelossauros? Caramba Nossa, pixelossauros você não viu nada de estranho né? Já são 3 horas da madrugada Nossa, tá frio aqui fora Olha, vê se vai dormir hein O pixelossauros não pode ficar acordado até tarde Nossa Caramba, eu tô com medo Sabia que hoje é sexta-feira 13? É, sexta-feira 13 pixelossauros Você não sabe o que é sexta-feira 13? Caramba Sexta-feira 13 é um dia onde o Jason pode aparecer Porque o Jason é da sexta-feira 13 Ele aparece toda sexta-feira 13 É, isso que diz a lenda né? Mas eu não sei se é verdade Ai eu tô com medo Pera, eu vou aí pixelossauros Eu vou, eu vou aí aqui fora Pera aí pixelossauros Eu tô indo Ai Que isso? Caramba, tá cheio de sangue ali Meu Deus Que que será que é isso? Caraca, tem um caminho de sangue Ai, ai, ai Pixelossauros Pera, pera Pixelossauros Tá cheio de sangue ali Pixelossauros Por favor Vai dormir Se esconde embaixo da água Eu acho que tem alguém aqui Ai, por favor JP Se você estiver brincando comigo Pode sair Não tá tendo graça não JP Tem alguma coisa brilhando aqui Ai, caramba Tô com medo JP Você tá aí? JP O que é que é aquilo? O que é aquilo? Caramba Ai É o Jason É o Jason É o Jason É o Jason Ai, pera JP Se você estiver Fantasiado de Jason Eu não tô gostando disso Já tá assustador Pode parar Tira essa máscara Tira essa máscara Ai, ai, ai Não Ai, que isso? Sai Ai, caramba Ele tá me atacando Socorro Não Ai, 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 ai Ai, caramba Sai Sai daqui Ai Ai Não Caraca O Jason me matou Como assim? O Jason me matou Ele tá ali fora Caramba, eu tô com medo Caramba, caramba E agora o que eu faço? O que eu faço? Eu preciso derrotar ele Porque senão eu não vou conseguir dormir Eu, eu nunca iria conseguir dormir Com o Jason atrás de mim Ele tá no meu Na minha ilha Como que ele conseguiu chegar aqui? Pera Eu não vou ir lá de novo Porque provavelmente ele vai me matar de novo Eu vou Ai, caramba Eu acho que eu vou Ver se eu tenho alguma coisa No meu esconderijo secreto Esconderijo secreto Ai, caramba Que que é isso? Tá cheio de sangue aqui Caraca Que medo Que medo Tá igualzinho Lá em cima Ai, eu preciso sair daqui logo Eu preciso sair daqui Pega Pega isso Pega isso Eu vou pegar essa armadura E vou colocar Ai, caramba Pronto Ai Ai, eu vou pegar isso daqui também Um escudo Boa Um escudo é uma boa Vou colocar um escudo aqui E aqui também tem Ai, tem arma Espada Ai, pera Eu preciso dessa bala Caramba, caramba, caramba Vamos logo Pronto Eu já estou preparado E agora é só ir derrotar Esse Jason Caramba, eu estou com medo Por que que eu não sei o que que ele pode fazer comigo Ah, pera Ah, pera É agora Cadê ele, cadê ele, cadê ele Ai, cadê ele Pera, eu vou correr Eu vou correr aqui Ai Ai Cadê Jason, apareça Jason Apareça Ah Ai, caramba Jason Hoje 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 não é Sexta-feira Hoje não é sexta-feira 13 Ah Você Já era Ah Ai Sai Sai, sai Jason Eu vou te matar Sai Ai Socorro Ai Jason Sai daqui A minha ilha Você Não assusta Ai Caramba Ai 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 Socorro Pixossauros Olha aqui Você está vendo Ai 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 Jason Você já era Ai 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 Você Ai 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 Caramba Ele está Matei Eu matei Eu Matei O O Jason Caramba Nossa Eu vou Ai Quebra isso Pera Ai Como que quebra isso Ai Depois eu limpo isso daqui Eu vou Eu vou para minha casa Ai Caramba Pera Eu preciso Eu preciso respirar Eu achei Que Nada de mal Ia acontecer Na minha ilha Mas Infelizmente Os monstros Conseguem vir Até Em ilhas Ai Pera 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 Picsolosaurus Picsolosaurus Será que ele está bem Picsolosaurus e Pixolosaurus Vocês estão bem Vocês viram isso Sim Eu consegui Derrotar o Jason E E agora Eu acho que a gente está Seguro Sim Sim Ele apareceu Porque Hoje É sexta-feira Treze Então É uma dica Que eu dou Nunca Fique acordado Até As três da manhã Numa Sexta-feira Treze Tchau Tchau Tchau